Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o Antonov An-2, um biplano soviético que está sendo convertido pelo Azerbaijão em um drone super letal. A Arrest é especializada em produtos, equipamentos e acessórios táticos, especialmente voltada para atender o mundo policial, militar e para amantes dos esportes radicais. Confira a incrível linha de produtos no site, cujo link está aqui na descrição e aproveite o cupom exclusivo de 15% de desconto. Em 1946, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Antonov, uma fabricante ucraniana de aviões, iniciou o desenvolvimento de uma aeronave com a missão de operar em ambiente altamente agreste, dedicada ao transporte leve em zonas rurais não atendidas por aeroportos e também para a agricultura. O resultado foi o Antonov An-2, que voou a primeira vez em 1947, um biplano com um comprimento de 12 metros, uma envergadura das asas de 18 metros, equipado com um motor a pistão radial de nove cilindros com mil cavalos, capaz de levá-lo a uma velocidade de cruzeiro de 200 km por hora, com um alcance de quase mil quilômetros e com uma capacidade de carga de pouco mais de duas toneladas. Uma característica muito curiosa é que o An-2 não tem velocidade mínima de stall, muito graças à forma como as suas asas foram projetadas, com slats, um dispositivo hipersustentador semelhante aos flaps, só que instalados na parte da frente das asas e que se estendem automaticamente quando a velocidade é inferior a 64 km por hora. E se a velocidade da aeronave diminuir para menos de 40 km por hora, ela cairá em direção à superfície à mesma velocidade de um paraquedas. E é por isso que o An-2 é conhecido como avião que voa para trás, já que se o vento frontal estiver acima dos 55 km por hora, o An-2 voará de marcha ré a 8 km por hora, com o piloto tendo total controle sobre o avião. Totalmente carregado, é capaz de decolar em menos de 200 metros de pista e de pousar em menos de 250 metros, sendo famoso pela sua incrível robustez, podendo operar a partir de estradas rurais e em temperaturas extremas, sendo por isso ainda muito utilizado em áreas como a Sibéria e nos desertos da Mongólia. Dos quase 20 mil aviões Antonov An-2 produzidos entre 1947 e 2001, cerca de 2 mil ainda estão perfeitamente operacionais, com a Rússia operando cerca de 1.500 deles. É um autêntico trator dos céus, um exemplo perfeito de um equipamento soviético. Grande, pesado, desconfortável, mas incrivelmente robusto. O Azerbaijão, uma antiga república soviética, empregou centenas dessas aeronaves e ainda opera muitos aparelhos, com vídeos e imagens do conflito que está se desenrolando em Nagorno-Karabakh, mostrando que o Azerbaijão está empregando o An-2 contra a Armênia, alguns deles para observação das linhas inimigas e outros numa versão drone, com a aeronave equipada com uma câmera e com atuadores elétricos e hidráulicos para a operação dos comandos. As imagens sugerem que o Azerbaijão carrega esses aviões com explosivos, enviando-os em seguida num voo controlado remotamente contra alvos na Armênia. Se considerarmos que um An-2 é capaz de transportar até 2 toneladas de carga, ficamos com uma ideia do quão letal esse drone pode ser. Acredita-se que o Azerbaijão possa ter de 150 a 200 aviões An-2 operacionais, e como o custo de conversão para drone não ultrapassa algumas centenas de dólares, essas aeronaves, se empregadas de forma massificada, poderão causar graves danos nas forças da Armênia. Se você quer se manter sempre atualizado, siga o canal também nas redes sociais, os links do Twitter e do Instagram do canal estão aqui na descrição, e não se esqueça também de conferir as incríveis novidades da loja. Além de comprar aquele presente especial, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição. Abertura Abertura